Olá pessoal, rapaziada, beleza? Aqui está todo mundo que dizer, rapaziada, é o seguinte, bora continuar essa bagaça aqui, terminar de zerar essa UBSCUI 1, e, mano, você deu tudo certo, rapaziada, vai zerar a UBSCUI 2 também, beleza? Na última parte, né, rapaziada, que provavelmente vai estar dividido em 30 minutos aí, essas partes, é... na verdade é uma hora, né, uma hora, cada... esse capítulo de uma hora, de uma hora e meia e tal, mas eu vou dividir em 30, rapaziada, como vai ser postado nesse canal como vocês estão assistindo agora, no canal principal, vai ser dividido em 30 minutos, beleza, rapaziada? 30 a 25 minutos, Então, rapaziada, pode deixar o like aí, comentar, rapaziada, o que vocês estão achando da série, comenta aí o que vocês estão achando, deixa o likezão, e o canal do Rivinho vai estar aí, beleza? Pra você poder se inscrever lá, deixar o likezão e comentar lá no vídeo dele, enfim, pelo Ofizeira. Beleza, meninos? Então, tamo junto, mano. Lembrando que essa série aqui vai estar sendo gravada, por isso que eu não estou postando o canal secundário, vai ter um aí no comentário que vai falar, ô, você não posta o canal do Live do Ofizeira? O Live do Ofizeira vai ser só vídeos de... da gravação da live, vai ser só gameplay da live. E esse canal vai ser postado gameplay gravada sem sim-line, tá bom? Que não tá na live, beleza, meninos? Então, tamo junto, vamos continuar aqui, rapaziadinha. Que é nóis, mano. Bora, 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 bora. Agora tem que... No último capítulo, né, aconteceu, rapaziada? Deu mó treta, velho. Será que você assistiu aí, velho? Deu mó treta do caramba, velho. Pô, mó rolê, velho. Tava sem bala, teve que improvisar, velho. E agora tava aqui, bicho, né, velho. Tá vendo, não perdendo o personagem até agora? Mó rolê da porra, velho. Agora vai ter que ir lá no cinema, velho. Você lembra onde mesmo? É, é... Eu troquei de mensagem. Eu troquei, peguei a loira. Vai ter que usar o kit no DreamGosh, né? Ixi, eu usei na loira. Eu usei na loira porque eu vou precisar dela, pô. Olha pro Marco, no... Ah, graça, deixa aí. Não tem nada mais pra você. Não, lá vai ter kit, pô. Tá bom, onde... Pra cá, pra cá. Aí mesmo? Pra cá, só vem. Ah, é, pô. Dá câmera pra tu. Legal. Aí mesmo, pode entrar. Ah, é não. É pela... Pela... Isso. Simbora. Pela... Pela... Pela estacionamento. Rapaziada, caso as séries aí do quarto, kit, eu não sei qual que vai ser, que tá baixo, é por causa que eu não precise colocar o filtro de ganho, tá, rapaziada? E como o Lesão tá longe, aí acaba ficando longe. Acaba ficando a longe dele, a voz dele começa a ficar longe do microfone. Ele tá um pouco longe do microfone, né, no caso. É, tô muito longe. Aí eu tô tentando aproximar aqui um pouquinho e colocar um filtro de ganho pra poder a voz dele sair de boa no microfone. Mas agora tá de boa pra vocês aí. Ai, ai! Ai, ai! Me dá um... Parado, amor. Do nada, me dá um susto. Simbora. Agora eu fico, não sei qual que é as duas portas. Essa é a direita ou a esquerda. Quase bichando. Não, essa aqui, não. Não, aí não. É lá em cima. É, lá em cima. É... Tô zerado. Pera aí. Deixa eu zerar. Não tem nada. Tem só bala aí. As balas de pistola dá pra mim, mano. Você fica só com as balas de 12. Beleza. Não pode descer então. Cadê tu? Vamos descer aqui. Não tô vendo porcaria nenhuma. Cadê? Caraca, deu só ali em cima. Calma, não. Eu tô descendo. Aí, fica perto de mim aqui. Vou dar as balas de... Vou dar as balas de... Estola? As balas não. As armas de... Tá, vou tocar com as duas duas. Você tem alguma duas aqui, calma aí. Não, tô com as duas. Lembra que você não deu? Você quer uma? Acho que ela tá de boa. Aí, as balas de pistola. Eu dou pra você. As 12 você dá pra mim. Entendeu? Beleza. Eu te entrego todas as balas de 12. Não, mas mesmo assim. Você pegando vai vir pra mim. Ah, não. Acho que é. Tipo assim. Tá porra barulhando o negócio. Vai ter alguma coisa aqui. Agora fudeu com a porca vida. O videocassete que é. Então, é. É o 24, eu acho. É, isso aí. É o 24. É isso mesmo. Vamos embora, rapaziada. O último capítulo, nós pegamos o videocassete, rapaziada. O 24, no caso, né? Foi na livraria que nós pegamos ou não? Onde nós pegamos? Foi no dormitório. Dormitório. A doença, o cara trouxe da África. Trouxe pra escola. E tentou empolar um experimento. Com... Deixar as pessoas imortais. Nossa, que deu errado. E as pessoas estão na área do monstro. Olha lá, o código é 0582. Da porta lá. Ah, é, tá. É verdade. 0582. E qual é o número? Deixar as pessoas. Ah, é verdade. Lá da porta, né? Do portãozão lá, né? Eu quase acertei. Porque 05 mais um que 23. 0522, né? É 28. 0528? É. Eita, mas eu tenho... Essa nossa sequência é muito foda, menor. Parabéns, mano. É claro pra vocês. Esse aqui foi o estúdio francês que fez essa... 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 Não acredita, Zé? É, não. Mas é... Cuivinho. Foi mal, véi. Tá, vamos ver o teu pé, pô. Tem bicho aqui. Dá a volta, assim, o cubaco. É só passar... Os passagens gigantes. Impulsiona, tomar hit. Não sei como é que eu vou hit naquela parte. Ah, porque tava na minha frente. Não vi. Cadê isso? Cadê? Ai, ai, sai. Ai. Morri. Sério, pô. Não dá pra ver nada, pô. Eu não consigo ver nada. Meu Deus, né? Eu não consigo ver nada. Eu morri. Eu vou ter que fazer tudo de novo. Ah, não. Mas assim, a gente sabe, pô. Ele é 528. 0528? É. Eu vou ter que ir lá revelar o filme primeiro. Tenho certeza, gente. Eu vou ter que ir lá relaxar. Porque eu tô indo. Ah, tem que apertar, né, homem. Ainda vai ter que ir lá primeiro, tá? Vai ter que... Ou você quer tentar? Não, não tentar, pô. Até o... Deixa eu ver. Não tô nem vendo, eu sabia? Não, tá errado. Ah, pra cá, ó. Lá naquele bagulho lá, ó. Aqui, ó. Pra cá. Sei lá, mano. O jogo é muito escuro, né? Acho que é por conta que o jogo é muito escuro, né? Ah, não sei, pô. Não, mas quando eu jogo no PC, nada assim não, pô. Tão escuro. Eu acho que é a versão do PC2, né? Que é escura pra caramba. Então. O PC era um pouco mais crá. Dá pra ver os bichos. É, tem a versão do PC, mano. Que no caso é o gráfico que fica um pouco melhor, velho. Pode ser uma versão do PC, né, velho. Uma vez na jog... É porque a versão que eu coloquei, chat, pra jogar é a versão do PC2, do PlayStation 2. Então, automaticamente tem um downgrade, né, velho? Nos gráficos e no... Não, não, não. Downgrade nos gráficos e tal. E eu ia traduzir já em português, né? Porque se não for jogar o 2, né, se não for jogar o 2? 2, 28, 28. Ah, vai ter que ir lá e revelar essa porcazinha. 0, 2, 28, coloca aí. 0, 2, 28. Não, vai ter que revelar a porcazinha. Vai ter que revelar a porcazinha. Não, vai ter que revelar a porcazinha. Não, vai ter que revelar a porcazinha. Nossa... Ah, dá pra usar o kit agora, tá? No Josh. Kit nele? Já fica, já... Já vou pegar ele. Vamos embora. Vai, 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 vai. Vou fazer isso. Pedir um an aqui agora. Passar rápido. Meu cara no personagem corre mais rápido. Quer ficar com ele? Eu vou ficar com ele mesmo, mano. É porque a loira... Seu Deus, não quero... Na verdade, não vi nada ali, mano. É, Bruno. Não precisa da loira agora. Porque nem essa mantequinha. É, isso é verdade. Agora a gente não precisa mais da loira. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar a loira. Tá aqui. Para. Essa mulher é muito lenta, mano. Por isso que eu quero essa miséria morrer. Que isso, cara. Sim, fala assim da Rochelle. Cara, chama ele. Boa. Não tem nada para nós aqui. Vamos botar o kit nele? Não sei. Ó, estacionamento. Toma cuidado. Estacionamento e direto. É, direto e esquerdo. Direito e esquerdo. Direito e esquerdo. É, para lá. Let's go, velho. Agora é na espada direta, rapaziada. Meu Deus, mano. Era para nós morrermos os caras do estacionamento, mano. Pai de céu. Pai de céu. Pai, perai. Eu ia trocar... Eu ia tirar a arma, mano. Não dá essa bala, não mesmo. Então, eu ia trocar de arma. Eu vou passar aqui. Só por aqui, ó. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tem um. Tem outro. Ai. Põe, põe, põe. Vai embora, vai embora. Bora. Ele vai abrir minha porta. São dois ainda. Tá fugando a esquerda aqui. Aqui na esquerda. Vai ter que olhar de novo. Eu sei que tem alguma coisa aqui. Eu sei que tem alguma coisa aqui. Eita, falaram. Mas tem o que aqui? Aqui, ó. Fita aqui. Eu sei que tem alguma coisa aqui. Eu sei que tem alguma coisa aqui. Que tem alguma coisa ali. Ele, ah... Eita. Era só um白, cara. Eu sei que sim. Eu sei que tem alguma coisa que ele falou. Só de falar pra separar Eu sei que há algo mais. Onde? Será que os bichos entraram? Não, não pode. Pode ser. Não, não acho que não. A gente abre a porta e entra. Vamos morrer aqui dentro mesmo. Vamos morrer! Não há nada para nós. Eu acho que eu vi um tipo de código. Eu quero ver a imagem. Eu quero ver a imagem. Eu quero ver a imagem. Eu quero ver se mudou alguma coisa. Porque às vezes muda. Foi 02028, né? 0528. Pra mim foi. É, pra mim foi 5. 02028. Caraca. 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 05 é o 2 então. 02028. 05282. 05282. Não há nada para nós aqui. Estamos indo. E aí, vamos lá. Vamos lá. Eu sei que há algum tipo de... Coitado dele. Coitado, não é pra fazer isso do Gogo não. Ele vai te processar, mano. Bicho gordinho, ok? Bicho gordinho, ok? Tá, lá na direita ou na esquerda? Você já viu se mal com mal dá bem? Ah, tá. Não tem nada para nós aqui. Tá indo embora. Saída? Tá. Vamos entrar nada, sem bala. Vamos se dar bem aqui. Ainda vai voltar lá agora. Vai ter bicho lá que o jogo não vai deixar fácil. Com certeza. Olha lá. Só pegar reto. O personagem fica lentinho. É, sei lá. Acho que é emulador que é assim mesmo. Não tem nada para nós aqui. Precisa de kit, mano. Olha esse personagem como ele tá, mano. Precisa de... O meu tá de boa ainda. Esse jogo aqui é difícil, mano. É reto mesmo? É aí mesmo? Aqui. Esse jogo é uma sobrevivência, porra, eterna, mano. Porra, mano. Tá. Abre o portão e dá um save. Não tem nada para nós. Não, agora não. Quando abrir o portão. Kit... Kit é escasso. Munição é escasso. Tudo é escasso, velho. No último capítulo, rapaziada. Foi sofrer o passar do bicho, velho. Então, você estava sem munição. Sem kit, você tem que embolar um pulando, velho. Pra você passar, velho. Mas o jogo é da hora. O jogo continua sendo bom, velho. Eu tô gostando pra caramba, velho. É zero. Eu vou. Zero. Não, tem que sair... É oito doido. É vinte e oito, não. Não consigo. Eu tô com 128 e não sei por quê, velho. Meu Deus, eu tô com 08 e 128 e não sei por quê, velho. Eu vou salvar aqui, porque... Vai dar... Eu tô vendo que a gente não vai sobreviver, não. Eu vou até salvar aqui, velho. Boa. Bora, velho. Curte-sine, curte-sine, velho. Agora vai ficar... Um bril. Um bril. Um bril. Vamos calar a melhor lanterna do game, hein? Deixa eu ir na frente. Olha lá, as balas tá ali, ó. Bala? Espera aí. Cadê a doze? Doze e doze. Ah, não for nada, é sem bala. Doida, é? Vem, vambora. Pra quê? Pra aqui, ó. Vai ser uma fogo hoje. Olha lá frente. Vai lá na bala. Vai lá na bala. Vem aqui. Que bala. Uma para boa. Vai lá muitos coal? Vem aqui mesmo, velho. Olha eu. Tá vindo também, tá vindo, tá vindo". Estar lá dentro? Vamos lá dentro. não há nada para nós tem o bicho aqui deixa o bicho aqui sai e deixa ele tirar ele será que ele está esperando a porta? oi 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 oi, tem quase duas agora tem que ir por aqui, nossa o Jorge já tá indo pro saco já, não, 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 por aí, por aí, por aí, vai por aí, pega as balas aí, tem bala aqui, não tem nada, não tem nada, mano, tem, tô vendo poucaria nenhuma aqui, mano, meu Deus do céu, Mano, eu vou ter que, eu vou ter que dar suporte pra você, mano, Ai, caraca, tá, tem um demônio, Não posso gastar mais não, mano, vai ser um bichão, algum gato, Tchau Tu mato, mano, aqui é a parede? Não, aqui ainda não, a parede ela toda, agora vai aparecer os dois capirotos aí, mano, mas vou quebrar um pouco rápido aqui, mano, não pode nem, é o que? O licatinho? Não. Não. Dá não, 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 peraí, 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 vamos fazer assim, peraí, peraí. Olha pra pegar a volta ali. Não tem, não tem como dar a volta, peraí. Pegar as doze, na casa. Mas calma então, peraí. E doze? Tem doze não. Aqui. Em cima da casa tinha uma doze. Casa? É, em cima da casa tinha uma doze. Tem que dar a volta, né? Tem de arma dos contoros. Fui infestado. Ó, pingada semimiotomática. Oxi! Levioso. Levioso. Mano, no jogo tá de sacanagem, mano. Era pra ter bala aqui. Engraçado, não dá. Não, na casa não tinha bala? Não, na bala não. Tinha doze em cima da casa. Doze em cima da casa? Tinha uma doze lá em cima da casa. Deixa eu ver, deixa eu ver. Dá pra se pegar. Cadê a caipa agora? Ah, ok. Aqui ó. A gente vai ficar de pézinho, eu acho. Não sei. Guarda o quadrado pra ver. Tem nada aqui, pô. Em cima da casa, em cima da casa. Deixa eu ver aqui, mano. Acho que vai dar uma terra aqui também. Vou subir aqui. É, tem um bagulho aí, brilhando aí. Deixa eu ver. Certo. Certo. Vai dar uma aí. Vai dar uma aí. Vai dar uma aí. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Por que esses dois aí em cima não, mano? Vai ter que meter. Certo. 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 Enfile. Não tem que entrar. Ah, tá. Tô aqui ó. Pega aqui ó. Tô com a barra. Eu tô com o Pistop. É, é. É, mano. Vai, mas não tem ninguém falar. Me emprestar a dúvida. Me matar em cima do grupo. Me emprestar a dúvida. Será que dá pra você pular? Não tem nada assim. Dá uma olhada ali. Não sei se consegue dar uma olhada ali. É, mas eu tô tomando, acho que dois hits eu morro. Mais dois hits era. Tá bom, né? Dá um seio agora? Tá. Dá uma seio. Tá vindo. Ok, é por favor. 14, deixa ele vir Oxê, morreu é? Mas eu matei o bicho O Josh não pode morrer Ele é imorrível, ele é o protagonista Pô mano, eu me sacrifiquei ali pra matar o bicho Ele é imorrível, ele pode morrer Ele é imorrível Tem que atirar de longe, pô Tira de longe Tem que apertar estaio, sabe ideia Tá vindo Tô com o que? Ah, tô com o Josh Tira Porra, morreu um dogus doido Carrega essa porra Bicho, morre mano, um dogus doido Que morrivel Que morrivel Bicho desgraçado E pra mim Pega de tarde 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 Um hit Caraca, é só um soco no zóio Mas é porque O Josh já tava no No, no, no O Josh O Josh O Josh O Josh já tava no Ó, já tava fichado dele já Fichado Vai pra trás, vai pra trás Vai pra trás, vai pra trás Vai pra trás Jaffa Mas dois TVA tava Mas dois TVA Mas três TVA tava Carai menome, que bosta Pega a pistola Será que não é Consegue ficar separado assim, tipo Um lado do outro assim Mas é sério, ele tá seguindo o joi, tipo, o joi, se for ver. Não tem bala, você tava... Você tá assim, pá. Você sabe que era eu que tinha passado, mano. É você que tem que pensar em tag, ó. Sai, 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 sai. Acabou de jogar. Binário. E o outro lá na frente, tá? Só pra avisar. Ah, é eu que tô com as minu... Eu que tô com as balas, eu tô com as balas. Eu tô com as balas, tudo, ó. Mais duas aqui. Capala grosso? Não, capô. Caramba. Ciclo. Ciclo. Ciclo, tá grosso. Aqui nessa psique vai mais um, aí tem que pular, tá? Pular, não vai dar por lá. É tão frio. Ah, você tá procurando com frio? Meu Deus. Ah, tem, 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 tem dois aí. Tem dois. Pode botar. Bota, bota. Tem dois aí. Eu tenho que dar um save aí. Tem dois. Tem dois aí. Tem dois aí. Ah, aqui ó. É o CD. CD, DVD, DVD. Eu tenho que dar um save aqui, mano. Tem dois aqui. CD, DVD, DVD. Já tem que estar sem balas de nada agora? Pô de Deus. Ok, está gravado. Ah, tá gravado. Tomara. Ah, dá, não vai. Vamos para a direita. Ah, para a esquerda aqui. CD, DVD, U. Comissão de pistola. Eu tenho. Eu tenho. Eu tenho a carregada A de 10. Eu tenho. Eu tenho. Eu tenho. Eu tenho a carregada automática. Acho que é mais boa. CD, DVD. vai ter um cara aqui vai ter um cara com um bichão aqui ó perdido não aí a gente tá longe a gente tá fora do escola então não tem mapa não aí vai ter que fazer na seca oi a gente atrai ele está atrás foi só foi concorre tá com 12 quebra parede ali ó ficar a tem que abrir a parede aqui aqui que se tem que ver a frente que é a dor oi a acabou é a caraca mas o velho tem que dar um tiro tem que dar o senhor não pega pega o marretona a marreta não o negócio de taco o pau pega o pau oxe troca troca pra que que a gente troca oxe pra que que a gente saltou oxe mas não salvei essa bodega oxe não salvei pô salvei pô e como de eu trocar não a malaca não to com o joi é não é não é não é bicho que não é porque não tem mais bala a malaca de morro ta pera ai deixa eu pegar o taco aqui porque seu taco não da não ta de taco eu tenho que quebrar aquele bagulho lá tudo da parede vou lá nem vendo ta vindo cadê eu não to nem eu vendo cadê eu cadê eu eu to lá atrás eu to com bicho vai ai não ficou ah você foi lá frente eu acho que podemos derrubar essa ponte ai consegui mas daqui tem bicho ainda nossa 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 curaço e aí eu vou lá